Não tenho medo da morte, mas se medo de morrer, qual seria a diferença, você há de perguntar. É que a morte vem depois de eu deixar de respirar, morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor, sim, com vontade de chorar. A morte já é depois, já não haverá ninguém, como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além, e o além será então. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo, hein, se não terei coração? Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Terradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como o presidente, dando posse ao sucessor. Terei de morrer vivendo, hum, sabendo que já me vou. Aí, nesse instante, então, sentirei, quem sabe, um choque, um piripaque, um baque, um calafrio, um toque. Coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, hein, como em qualquer despedida.